Eu acho que a campanha foi belíssima, nove vitórias, uma derrota somente. Fizemos a melhor campanha dos dois times que chegaram à final, a gente chegou na final como a melhor campanha. A terceira melhor campanha da primeira fase, porque a gente perdeu um jogo. Estádios cheios, festas belíssimas. E se a gente olhar do seguinte prisma, porque tem várias formas de olhar a mesma coisa. A primeira sul-americana, nós fomos eliminados na primeira fase. Na segunda, a gente foi vice-campeão, então foi a evolução. A evolução foi absurda. A evolução muito grande, né? Então, quem sabe mais à frente a gente possa repetir, chegar de novo, buscar um título. Fica a lamentação, lógico, mas é do futebol, é da vida. E eu lembro, eu vi um vídeo do Bernardinho há pouco tempo, que eu admiro muito o Bernardinho. Ele disse o seguinte, os vencedores não têm tempo de lamentar. Eles estão muito preocupados buscando evoluir. Exatamente. Então, não lamenta, se apresenta, trabalha e evolui. Então, é isso que a gente tem que fazer, tocar para frente e tentar novamente levar o Fortaleza a competição internacional. Não é discurso da boca para fora, mas é não focar na derrota. É pegar a derrota e só falar assim, opa, o que faltou esse detalhezinho aqui, aqui, aqui. Então, vamos consertar para ano próximo fazer tudo dar certo. É isso.